Tem um detalhe, cara. O cara começa duro, o cara começa liso. Na grande maioria, o cara não tem a grana, velho. Não tem grana, não tem produto. Então é por isso que você opta por pagamentos semanais, velho. Porque você não tem grana. Normalmente esse é o cenário. Quando você começa a entender o jogo, aí você começa a visualizar voos mais altos. O que seria? Se você ficar sempre só no semanal, 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 cara, você vai limitar uma boa parte de clientes que você poderia atender no quinzenal, por exemplo. A maioria é quinzenal. E você perderia um pessoal que seria no mensal. Tem uma galera enorme. Se você for falar, por exemplo, com um funcionário público, cara, os caras não atrasam pra pagar medo. Bom dia, galera. Começando mais um Bate Bola ao vivo. Hoje é dia de trocar uma ideia, alinhar os ponteiros. Então como é que funciona o Bate Bola? O Bate Bola, você chega aí e a gente troca a ideia. Não tem um tema definido. Ainda não. Seria essa a ideia. Deixa eu convidar a galera aqui. Vamos ver se o Odilon chega aí. Salve, guerreiro! Oi. Bom dia, meu irmão. E aí, meu irmão, como é que você tá? Bom dia, Emerson. Tô bem, graças a Deus. Bom demais. Tudo tranquilo. Tá zoado aí, tá... Não, tá legal, tá legal. Tá escutando bem? Tô. E você, tá me ouvindo bem? Eu tô dentro do carro. Tô, tá tranquilo. Bom demais. Show de bola. 30k? 30k, meu irmão. E agora a visão já é chegar aí nos 40, 50 aí, bem breve. Boa, boa. Bem breve. Sem Deus. Bom demais, bom demais. Legal, mano. E aí, cara? Qual a sua pergunta? Ontem eu estava assistindo lá, o Baque Bola lá, e aí eu vi a pergunta dos meninos lá, e aí eu tava pensando o seguinte, a pergunta é, quando foi que você começou a abrir, quando assim, se é vantajoso, a gente abre muitos clientes por mês, né, mensal? Tá. Quando que eu comecei a abrir consistentemente a cliente? Isso que você quer saber. Isso. E como que eu sei o quanto eu vou abrir por mês, seria isso? Isso. Seria viável, né, abrir a quantidade assim, enfim. É questão de... Porque quando a gente abre os clientes mensais, né, por mês assim, tem que ter uma estrutura, né, alguma coisa assim, alguma, né, pra gente poder manter, né? Tá. O que foi que você percebeu que te fez chegar a essa pergunta? Teve alguma coisa que aconteceu no teu negócio? Você começou a abrir cliente, você perdeu a mão em alguma parte? Aconteceu alguma coisa? É, tipo assim, é porque alguns clientes, né, como tô abrindo bastante clientes, alguns, muitas pessoas falam assim, cara, eu podia fazer por mês e tal, e aí eu fiquei nessa pensando se seria viável ou não, por isso que, tipo assim, fazendo a pergunta como você já tá com a caminhada aí bem aí durante o mês, né, aí pra mim poder entender. Cara, a grande pergunta é qual que é... Se é viável ou não, eu tenho um cliente por mês, eu tenho um cliente só que eu abri por mês e, tipo, desde quando eu comecei eu abri esse um cliente e, tipo assim, sempre tá pagando direitinho, né? Eu tenho um cliente mensal, um. Ah, acho que ele paga por mês, é isso? Por mês. Tá certo. E a maioria paga como? Eu trabalho semanal, na semana. Semanal. Tá, e qual que é o lance, cara? Qual que é o lance da onda do... Qual é o lance do pagamento mensal, né, do pagamento? Cara, aí vale a pena entender o que que é esse jogo. Pagamento mensal, cara, ou pagamento a prazo, é um crédito que você oferece pros seus clientes. Uma instituição, um banco, uma credora, uma financiadora, ela nunca vai oferecer um crédito de um dinheiro que ela não tem. Começa por aí. Então, ela tem crédito pra oferecer pros clientes. E nós, empreendedores de venda direta, de longo, tem um detalhe, cara. O cara começa duro, o cara começa liso. Na grande maioria, o cara não tem a grana, velho. Não tem grana, não tem produto. Então, é por isso que você opta por pagamentos semanais, velho. Porque você não tem grana, né, normalmente esse é o cenário. Quando você começa a entender o jogo, aí você começa a visualizar voos mais altos. O que seria? Se você ficar sempre só no semanal, 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 cara, você vai limitar uma boa parte de clientes que você poderia atender no quinzenal, por exemplo. A maioria é quinzenal. E você perderia um pessoal que seria no mensal, tá? Tem uma galera enorme. Se você for falar, por exemplo, com funcionário público, cara, os caras não atrasam o pagamento. O pagamento do cara é todo dia 30, é todo dia 1, é todo quinto, dia útil. Mas, mano, é mensal. Funcionário público, eu não conheço funcionário público que tem vale, tem adiantamento. Não tem, eu não conheço, por exemplo. E algumas empresas também trabalham assim. Então, o que acontece? Quando eu opto a liberar o crédito, eu tenho que pensar o quanto eu tenho de caixa, o quanto eu tenho de estoque, pra mim não matar o meu poder de compra. Imagina assim, ó. Se você começa a soltar produto, tá? Todo teu estoque. E no caso, você, cara, não tem como comprar mais produtos, tá ligado? Tipo, você tá meio limitado nessa área. Fatalmente, teu negócio, ele vai baixar o volume. Você vai ficar ilimitadíssimo. Porque você vai vender produto e não vai ter como recomprar. Entendeu? Então, não é o fato de, pô, o cara não vai me pagar, nem nada. Não, não é isso. O fato é que você vai escoar todo o teu caixa, todo o teu estoque. Todo o dinheiro que você tem investido no negócio, você vai escoar ele pra rua e não vai ter como repor. Então, aí tem um problema. Antes de eu começar a soltar o produto mensal, eu preciso cuidar da minha retaguarda. Por isso que eu falo pra vocês que reserva financeira é importante. Por isso que eu falo pra vocês que ter um cartão de crédito com um limite legal pra compras é importante. Porque eu consigo comprar em mais meses também. Pô, eu vou vender 30, 60 pra uma pessoa? Cara, mas eu vou pagar em 120, 180, às vezes até mais. Então, começa por aí, ó. Por que eu tô resolvendo essa parada antes pra você? Porque aí, depois, eu começo no foco de abrir clientes. Porque eu não posso simplesmente abrir clientes sem ter assim, ó. Ah, eu posso vender quinzenal, eu posso vender mensal, eu só vendo à vista. É uma decisão que eu tenho que ter na mesa. Porque senão, eu começo a trabalhar, eu começo a, sabe, a fazer minha apresentação, mas eu não canalizo pra onde eu quero. Por exemplo, no meu caso hoje, eu consigo fazer o 30, 60 de boa. Eu consigo fazer 15, 15 semanal, eu consigo fazer no cartão, eu consigo fazer no Pix. Todos esses formatos estão de boa. Por quê? Porque tem um estoque legal, porque tem uma reserva bacana, porque tem um capital de giro bacana. Então, isso tudo funciona. Mas é um cenário ideal, cara. E a gente tem que trabalhar pra construir o cenário ideal. Porque, assim, uma empresa que quer alavancar, velho, que quer crescer, que quer expandir, normalmente ela oferece crédito, cara. Mano, é natural, cara. Só que pra oferecer crédito, você precisa construir essa reserva. Você precisa construir essa parada. E, normalmente, como que se constrói? Ganhando menos. Você tira do seu mesmo. E aí que a galera não quer. E aí que você para os homens dos meninos. A grande maioria quer vender aqui pra pegar aqui, ó. Quer vender aqui e pegar ali. Não quer aumentar o volume. Porque, cara, se você tem um padrão de vida de 3 mil reais, 4 mil reais, e você vende aqui e pega ali, você vende os 10, já dá bom, já. Entendeu? Os 10, 12, já dá bom. Agora, se você quer abrir prazo pros seus clientes, você quer expandir a tua clientela, você quer fazer um negócio grande, não dá pra você só fazer assim, ó. Ah, cara, só venda no semanal. Você vai ter que, naturalmente, irmão. Naturalmente, você vai ter que abrir um pouquinho o leque de prazo. Isso é natural, cara. Não é um negócio que você impõe. Você não quer vender a 30, 60, mas acaba acontecendo. E você não quer perder as negociações. Aí você acaba abrindo. E quando você acaba abrindo isso, o que acontece? Você diminui o teu lucro naquele instante. Mas no médio prazo, essa conta fecha. No médio prazo, essa conta fecha. Então, a primeira coisa que você precisa entender, ó. Sobre o parcelamento, eu cuido da retaguarda primeiro, pra depois eu ir pra cima. Segunda coisa. É vantajoso abrir muitos clientes? É vantajoso eu abrir clientes? Quantos clientes eu consigo abrir por mês? A primeira coisa que você precisa entender. Tá me ouvindo bem aí? Deu umas travadas, né? Pra você. É, deu umas travadas, mas tô escutando bem aí. Pode ir. Tá. Tô entendendo aqui. Deixa eu ver se eu anoto um negócio pra te explicar também depois. Não achou não, tá aqui, peraí. Tô só falando com o Anderson. Beleza. Vamos lá, mano. Vai que tá. Tá bom? Fecha o copo. Tá fechado o copo, né? Bora lá. Tá em cliente também, hein? Aham. Eu também tava aqui, mano. Acabei de atender aqui. Acabei de fechar um quinhentinho. Quinhentinho. Olha aí. Então, são duas coisas que eu vou te falar aqui. Sobre a questão de abertura de cliente, tá? E sobre o porquê que vale a pena você olhar diferente pra o parcelamento. Porque ele não acontece no ato. É quase que um investimento que você faz em médio prazo. Mas eu já vou te explicar sobre isso. Que são os ciclos mensais. Calma aí. Que é os ciclos de recebimento. Mas vamos entender primeiro o porquê da abertura de novos clientes, tá? Quem vai te comprar parcelado normalmente? O cliente que já tem mais confiança com você. O cliente que já te conhece melhor. Ele vai pedir um prazinho diferente. Normalmente na primeira compra, irmão. Você consegue direcionar a pessoa pra ela te pagar mais rápido. Pra ela te pagar no cartão. Pra ela te pagar um semanal. Entendeu, mano? Ó, tem um detalhe também. Quando você abre um cliente novo, um semanal. Normalmente o valor da compra dele é menor. O cara paga um perfume, dois. Não sei. Pra você acontece isso ou não? De você vender uma venda, duas vendas. Tá ouvindo aí, mano? Tá travando essa parada. Voltou. Tá ouvindo aí? Voltou. O volume de compra por cliente tá quanto hoje, mais ou menos? É um perfume? É dois? É três? Você vende quanto em média? Em média... Por cliente? Em média é R$200, R$200, R$180, R$200. Legal. Bacana. Só que tem clientes que... Tem clientes que eu fechei agora, né? No fim de mês. Agora no fechamento. R$300, R$400. Pra uma pessoa. Você abriu o prazo pra eles, né? Você aumentou a parcela dele? Eu abri, no caso... Isso. Aumentei a parcela dele e, no caso, coloquei na quinzena. Aí deu um volume aí, tipo, de R$400, R$480, R$500. Legal. Aí, no caso, aí eu estendi. É. Você aumentou um tiquinho a parcela dele. É. Você aumentou um tiquinho a parcela dele e expandiu um pouquinho mais o prazo. O que você iria receber, talvez, em 30 dias, 45 dias. Você jogou pra 60 dias, um pouquinho mais, certo? Foi mais ou menos isso que você fez, não foi? É. Isso. Mais ou menos, né? Exatamente. Aí, como é que vai fechar essa conta? Como é que vai dar certo, Dilão? Agora você tem que ficar ligado. Se você manter... Igual a academia, cara. Você não vai pra academia e pega uma carga... Tipo assim, ó. Primeiro dia da academia do cara, o cara vai lá e mete um supino de 50kg de cada lado. Você não faz isso. O que você faz, cara? Você coloca 10kg de cada lado. Às vezes você faz só com a barra. Por quê? Porque o músculo não tá preparado. Então, você começa de pouquinho. Mas qual que é a grande jogada? Mesmo quem pega muita carga, mesmo quem consegue pegar peso, não faz 300 repetições no dia. Não. O cara faz o quê? Trabalho de peito. Ele quer ganhar massa muscular no peito. Então, ele treina o quê? Duas vezes por semana aquele grupo muscular. Fazendo 10 repetições cada vez. Aí, amanhã, ele faz treino de costas. Aí, depois ele faz treino de perna. Aí, depois ele faz treino de ombro. O que acontece? Ele treina um pouquinho de cada grupo muscular todo dia. Quando dá um ano, cara. Pô, ele tá com um físico legal. Como é que funciona o nosso negócio? Você abre um ou dois clientes por dia. Via de regra, mano. Todo dia. Um ou dois todo dia. Isso é saudável. Num período médio, você aumenta a tua cartela. Agora, intencionalmente, você já abre um ou dois. Vai ter dia que você vai abrir três, quatro, cinco, seis, dez. Você tá entendendo? Você não sai pra abrir dez clientes. Você sai pra abrir um ou dois. E você atende três, quatro, cinco, seis antigos clientes. Então, cinco, a grande maioria, oitenta por cento já é que a gente compra. Mas um ou dois é novo. É intencional, cara. Por quê? Porque na construção de médio prazo, isso a conta fecha. E aí, vem a segunda coisa. Então, vamos fechar esse primeiro raciocínio. Eu mantenho uma constância abrindo um ou dois clientes pra que em pouco tempo, em médio prazo, eu tenha uma clientela cada vez maior. Cada cliente que eu atendo, eu peço indicações. Eu falo, indica aí a galera que curte perfume. Indica aí o pessoal que gosta de maquiagem. Indica de pele. Via de regra, mano. Ó, via de regra você vai fazer isso. Indicação sempre e atendendo os clientes que você já tem. Beleza. Isso aqui é oitenta por cento do teu trabalho. O vinte por cento, o que você vai fazer? Você vai abrir os novos. Beleza. Então, o teu dia tá desenhado já. Você tem que ter pessoas pra você visitar e um ou dois novos. Fechou. Aqui você já tem uma rota pra você montar. Fecha um período de tempo, seis horas, e trabalha nesse horário. Seis, oito horas, dez horas. E trabalha muito focado nisso, esses horários. Beleza. Agora, como que vai funcionar, mano? Isso que você acabou de fazer. Que foi aumentar o teu volume. Cara, tu saiu de um volume médio de doze, quinze, pra trinta mil reais. Essa conta, ela não vai fechar no primeiro mês. Não espera entrar trinta mil reais agora, porque não vai entrar. Por quê? Porque você pegou a manteiga, velho, e você esparramou ela assim, ó. Pra dois ou três meses. Se você tivesse feito uma venda à vista, de trinta mil reais, a manteiga vinha embora, inteirinha pra você. Mas você pegou a manteiga e esparramou ela. Então, pra fazer sentido essa parada, você tem que pegar a manteiga de dezembro e esparramar também. E a manteiga de janeiro e esparramar também. Uns três meses, cara. No quarto mês, velho, o teu ganho vai ser absurdamente alto. O teu volume vai ser incrível, cara. Por quê? Porque você vai fazer, tipo, vamos dar um exemplo que você mantém o trinta esse mês, o trinta em janeiro, e em fevereiro, cara, vai estar entrando dinheiro todo dia, de todo lado. Vai ser uma parada louca, que você vai falar, caraca, velho, todo dia tá entrando pix, todo dia, todo dia, todo dia indicação. Por quê? Porque você pegou o ciclo, os ciclos mensais, e você fez rodar. Em média, cara, a galera te paga. Cara, 45, 60 dias, paga tudo, velho. Então, o cara que comprou em novembro, ele vai terminar de te pagar, em média, em dezembro, janeiro. Ó, o cara que te comprou em novembro, ele termina de te pagar em dezembro, janeiro. A gente potencializa por causa do décimo. Mas, em média, vai ser isso. O cara de dezembro, em janeiro, ó, o cara de dezembro, paga um pouquinho em janeiro, em dezembro, e termina em janeiro. O cara de janeiro, dá uma entrada em janeiro, e fecha em fevereiro. O que acontece no mês de fevereiro, que vai ser o teu quarto mês, fazendo um volume em cima da média? Cara, ele explode, velho. A roda começa a girar. E aí, cara, você entende o ciclo dos três meses, o ciclo dos 90 dias. Cara, é sensacional, mano. Então, o teu faturamento, ele vai subindo gradativamente com o teu volume. O teu volume sobe antes. Você bateu 30, velho. Talvez esse mês, você receba uns... Como é semanal bastante, você receba uns 17, 20 mil. Mas, de fato, talvez não entre os 30. E tá normal, cara. O mês de dezembro agora, o mês de janeiro, entre um pouquinho mais. Em fevereiro, vem a cara bomba. E aí que tá o grande lance de você manter o volume. Então, gente nova paga mais rápido, e a consistência no volume faz o dinheiro se tornar real, cara. Agora, se você descuidar desse lado do volume, por exemplo, esse mês se fizer 10 mil só de venda. Cara, a parada faz assim, ó. Um pico e cai. E aí você não vê a parada virar. Entendeu? E aí você não consegue pagar uma parcela a mais do teu carro ou da tua casa. Então, a responsabilidade aqui tem que ser assim, ó. Cara, entrou no jogo, agora vai, mano. Mantém. Mantém que a tua vida começa a transformar. Então, cara, de 20 a 30 não baixa mais. Por quê? Porque aí você vê o dinheiro, sabe? Entrando no teu caixa. Sacou? Então, gente nova todo dia e volume de vendas, velho. Tá bom? Entendi aí. Top. Show de bola. É isso aí que eu tava pra poder dar uma clareada aí. Ok? Tipo, como eu tenho bastante cliente semanal, tipo, a semana... Deixa eu ver. A segunda semana de novembro, na segunda semana, teve uma semana que eu recebi três mil reais na semana. Aí, segunda-feira, agora passada, eu recebi mil reais num dia. Então, tipo assim, como eu recebo semanal, então, em média, um dia pelo outro, tá dando quinhentos reais por dia. Quinhentos, seiscentos. Quinhentos, seiscentos. Então, todo dia tá entrando dinheiro, entendeu? E aí é como falou, né? Eu tava querendo entender a questão aí de abrir esses clientes quinzenal, porque como eu já tô com um volume legal semanal, se eu abrir alguns na quinzena, não tô nem falando mensal, né? Na quinzena, que dá praticamente aí um mês, né? Porque até o cara terminar já tá entrando no outro mês. Juntando isso daí tudo, vai dar isso daí mesmo que tu tá falando mesmo. Todo dia vai ter, né? Fechou o mês, entrando o mês, início de mês vai estar rolando aí entrando dinheiro. Uma parada que você precisa cuidar. O semanal é o melhor do programado, do pagamento programado que você programa com o cara, o semanal é o melhor, porque entra dinheiro muito rápido. Então, um perfume que você pega lá de 150 reais, o cara paga 50, 50, 50. Rapidinho ele paga. Só que você tem que cuidar com uma parada, velho. Tem que cuidar com uma parada que é um perigo que a galera não tá ligada, velho. Se você marca de você buscar esse dinheiro sempre, você, cara, você acabou de amarrar teu tempo, velho. Porque daí vai ter cara na semana aqui, cara na semana com lá, cara na semana aquilo ali que você tem que passar a pegar, velho. Você se lascou, cara. Então, o que você tem que fazer por via de regra? Fechou a venda, mano, fecha a forma de pagamento. É uma segunda venda que você faz, cara. Por isso que eu uso o programa de pontos lá no cashback. Pro cara querer pagar parcelado. Querer pagar por pix ou por depósito. Que o cara vai lá e fica 15 minutinhos na fila pra pagar igual ele paga o aluguel dele. Por quê? Porque aí eu libero o meu tempo. E clientes que não pagam assim, eu já evito atendimento. Por quê? Porque eu sei que isso vai se tornar o quê? Ele vai pegar o meu tempo. E o tempo que eu estaria vendendo para outras pessoas, eu tenho que estar indo lá buscar dinheiro, velho. E nem toda viagem que você busca, você vende. Não adianta falar, não, porque eu gosto de buscar, porque daí eu vendo de novo. Não é bem assim, cara. Vende dinheiro. Tem viagens. que você dá que você não vende. Tá ligado? E outra? É tipo assim, é isso que acontece no caso. É isso aí que acontece comigo. Só que aí o que eu fiz? Porque como eu tenho um semanal, então essa é a questão. Rouba o meu tempo. Que era pra mim estar fazendo um volume bem mais alto. Então o que acontece? Era pra você estar atendendo outras pessoas. Isso. Aí o que eu estou fazendo? Eu percebi isso daí. Que tipo, eu estava e tinha mesmo que não estava nada. Então o que acontece? Eu comecei a fazer o quê? Saí cedo, trabalho até às 16, duas horas e jogo essa galera tudo pra parte da tarde. Porque a maioria recebe no finalzinho da tarde. Então, mesmo assim, eu ainda consegui puxar esse volume. Mas antes eu não tinha puxado porque estava acontecendo isso daí. Em vez de eu estar ali vendendo, eu estou correndo pra cima e pra baixo recebendo. Porque nem todo mundo tem o pix. Infelizmente, nem todo mundo tem o pix. E aí tem que ir lá buscar. E aí o tempo. E aí mesmo assim, quando eu vou buscar, eu ainda tento fazer um trabalho ali por perto pra mim não perder a viagem. Mas mesmo assim, é o tempo. É questão do tempo. E esse daí que está... Ó, o semanal é maravilhoso pra começar, irmão. Você tem que entender o jogo. O semanal é top pra começar. Por quê? Porque o cara recebe em grana na mão toda semana. Mas cara, não vai ser o cara que... não é que não vai, mas por via de regra não vai o cara que vai pagar por pix. O que é que paga por pix? O cara que recebe na conta, velho. Entendeu? Sim. Por isso que, cara, você tem que construir tua retaguarda, velho. Tem que investir dinheiro no teu estoque. Tem que investir dinheiro na tua capital de giro. Cara, você vai jogar produto pra rua? Vai jogar produto pra rua, cara. Vai receber de 15 em 15, de semanal, de 30, às vezes 45? Vai, mano. Só que aí, ó, essa grana que tem pra rua, ela vai voltar. Por isso que eu te falei do ciclo de 90 dias. Só que você tem que segurar o rojão. E aí, você tem que educar a galera a te pagar. Não você ir buscar. E esse ciclo também, essa transição também demora um pouquinho. Não é tipo assim, ó, me paga no pix. Todo mundo paga no pix. Não é assim, cara. Se fosse instalar dinheiro, era fácil, velho. É uma parada que você vai... O saco era bom demais. É, tu vai ter que educar a galera. E aí que vem. Você já usa movecash, então, cara, manda um e-mail pro Marcel lá e pede o programa de pontos. Aprende a usar essa parada. Por quê? Daí você fala, ó, você vai ter o cashback. É mais uma coisa que você tem que aprender. Que o cara vai te pagar um X valor e você vai devolver um X valor de produto pra ele. Então, você tem que fazer a reserva também. Tem algum... Tu gravou alguma coisa referente a isso aí? Tem alguma live tua falando sobre a questão da pontuação lá bem... Como é que faz? Alguma coisa assim detalhada? Tem alguma live tua disso? Cara, não tem, mas eu posso gravar, velho. Eu posso fazer. Tá ligado? Eu posso fazer. Porque seria interessante, né? Porque já tem muita gente... Já tem muita gente... Já tem muita gente que já usou o Movecash? É. Mas ele não é um programa liberado pra todo mundo, tá ligado? Por quê? Porque, tipo... Não é. É, não é? Não é? Tem que pedir lá. Não tá. É porque do mesmo jeito que pode ser uma benção, pode ser uma maldição. Se a pessoa não tem gestão financeira, ela não tem como fazer isso aí, cara. Porque pense bem, ó, o cara me paga, paga, vai comprando, vai pagando, tá? E aí vai acumulando ponto. Quando bate mil, eu devolvo cem reais de produto pra ele. Em média, o cara... Pensa em um pra um. O cara que paga mil reais ganha cem reais, mais ou menos assim, de produto. Beleza? Vamos pensar assim, ficar mais fácil com o raciocínio. Então o cara tem que pagar por depósito, por lotérica, por pix, por transferência. Se eu for buscar o dinheiro, ele perde o ponto. Se ele atrasar a parcela, ele perde o ponto. Então é assim a regra. É tipo assim. Então força o cara a pagar em dia ou avisar que vai atrasar, né? Senão o cara perde o ponto. E também força a pessoa a pagar por depósito. É maravilhoso, é lindo. Só que veja bem, imagina você sem estoque, imagina você com baixo capital e você devendo cem reais para o cara. Se você não tiver gestão financeira, você quebra. Entendeu? Então tem. E aí tem que saber jogar também. Quando você vai dar os cem reais de produto para o cara, não é você ir lá dar uma viagem para dar cem reais de produto. Você faz o cara fazer uma compra de 300 e o cara vai pagar 200. Também tem que ser jogado. Então assim, tipo assim, só para você entender. Cara, quando o cara tem cem reais de bônus, por via de regra, eu tento fechar uma venda de 300, 400 reais. E aí ele paga menos. Não sei se você ficou, entendeu? essa jogada. Em vez de eu ir lá só dar cem reais de produto para o cara, eu tento saltar a compra dele para 300 e aí abate cem que não fica tão ruim para mim, cara. Porque daí, tipo, eu tiro o produto do caixa, beleza. É como se eu te desse dando um brinde para ele pelos pagamentos em dia. Sacou? só que ele já faz um pedido maior. Eu faturo em cima daquela viagem, entendeu? Aquela viagem se paga. Então seria mais ou menos essa jogada. Então não é uma parada tão simples para fazer uma live para a galera entender assim, tipo, ah, cara, o cara tem que ter gestão financeira, o cara tem que ter tudo essa parada, entendeu? Senão você não ferra. Mas, cara, é uma excelente jogada. Agora você pode fazer no cartãozinho também, nesse controle. Você pode fazer uma parada mais... É, o cartão fidelidade. Só que eu acho, cara, sinceramente, que fica meio arcaico. Imagina eu hoje cuidando de... Ó, mês passado eu fiz 170 vendas, 170 vendas. Imagina 170 cartãozinho, cara. Mês retrasado eu fiz mais de 100. Mais 100 cartãozinhos, já são 270 cartãozinhos. Cara, eu vou botar no outro ficheiro de cartão ali. Aí, menor, você aprender a controlar suas finanças, né? Aprender a fazer mais de 100. É, pô, daí você não precisa fazer isso, é tudo no aplicativo. Tá ligado? Sim. Mas resolveu ali, cara, deu uma clareada? Volume caro. Sim, sim, com certeza. Volume caro. obrigado aí pela informação aí, foi surreal. Beleza? Era que eu tava tentando aqui já refletir sobre isso. Beleza? Mas, cara, toda a quarta, toda a sexta, live bate bola. Você é um cara 30k, então, assim, é, cara, a gente pode realmente tá se falando muito mais vezes, qualquer coisa, você abre uma live plática aqui, a linha, não tem problema, porque, cara, a tua dúvida, é uma dúvida do cara que já tava começando a fazer volume. Então, de fato, é a dúvida de mais pessoas, cara. Eu poderia pegar e te responder isso no WhatsApp, mas a gente deixa a informação morrer ali, tá ligado? tipo, vai ficar pra você, aqui, cara, vai ter gente que vai ver esse vídeo e falar, mano, agora entendi, por que que tem que manter a consistência por dois, três meses, sacou? É. E assim, agora vai ser puxado pra você, cara, esse segundo mês, vai ser doloroso, mas a hora que virar o terceiro, quarto mês, você vai falar, cara, valeu a pena. Você vai falar, nossa, cara, agora que eu tô vendo a parada, tá bom? Beleza, meu irmão? Vai lá que a clientela tá esperando. Beleza, obrigado, antes. Deixa eu te falar uma última coisa, preencha o feedback mensal do Método Vindicar, dia nove é reconhecimento. Já me enchei. Já preenchei agora de manhã, já mandei. Legal, e ó, dia nove é nosso reconhecimento, hein, dezenove horas, lá pro Luiz, vai ser animal. Com certeza. Beleza, nós. Tamo junto. Obrigado. Falou. Falou. Cara, tinha mais perguntas aqui, ó, se você tem uma pergunta, quer falar comigo aqui ao vivo? Mais uns. Cara, mais uns 15, 20 minutos eu consigo ficar com vocês aqui, até as 11 da boa. Beleza? Então, se você tá trabalhando com venda direta, se você, cara, tá fazendo teu negócio, tem uma pergunta, menos aí, cara, eu tenho uma pergunta, quem não se troca uma ideia ao vivo aqui. Já, conversa. Eu vi que tem uma pergunta que veio aqui, cara. Essa indicação que você pede, a pessoa tem que dar na hora, mercia.melo28. quer trocar uma ideia aqui, mercia? Deixa eu te fazer um convite, vamos ver. Eu vou convidar a mercia aqui, que daí eu entro no assunto de indicação com ela aqui. Vamos ver, se ela entrar ao vivo, nós conversamos. Tô mandando um convite pra mercia aqui, e se você tem uma pergunta, manda aí. Eu tenho uma pergunta. Paulo Vitor Souza, tem uma pergunta também, como funciona o cartão, dá pra gente trocar uma ideia aí, pô. Eu mandei um convite pra mercia, vamos ver se ela vai aparecer aí. E se você quer participar do bate-bola, escreve aí, eu tenho uma pergunta. que daí eu já sei que você quer falar comigo, ao vivo aqui. Ó, eu acho que pra mercia, pra mercia não rolou. Beleza. Vou mandar pro Paulo aqui, ó. Paulo Vitor, andando aí. Convite pra você, irmão. Vai pra dentro aí da live. Já alinha essa parada. E se você tem uma pergunta, manda aí também, mano. Entra aí na live, quer falar comigo já, aproveita aí o ao vivo, pra nós resolver a sua dúvida e resolver de mais pessoas. Beleza? Fala, irmão, beleza? Cara, tá um barulho estranho, velho. Ô Paulo. Cara, não tá rolando, tem um barulho estranho Vai ter um mosquito É, rolou um barulho estranho Se você tiver um fone aí Eu te chamo de voz Mas vamos lá Enquanto o Paulo O Paulo Vê ali, eu já convido ele de volta Vamos ver se vai dar certo Eu vou responder a pergunta da Mercy aqui Pelo menos pra gente Essa indicação que você pede Ela tem que dar na hora Então, o grande lance é o seguinte Você não precisa pegar a indicação na hora Mas você precisa pedir no time certo Olha que interessante Existe um gatilho Que você sempre pode estar usando Nas suas negociações, que é a reciprocidade O que é reciprocidade, Emerson? Não é fazer algo e esperar algo em troca Não, não é isso Não é assim que funciona A reciprocidade, se você der É tipo assim Ah, tirei um desconto Agora me dá uma indicação Não funciona muito bem assim Agora Se você fizer algo Genuinamente Levar produto Gerar uma apresentação de produto Cara Atender bem seu cliente E falar assim Ah, se você conhecer alguém Que gosta de perfume Fala pra eu me levar a amostra grátis lá E ensina teu cliente também Como que ele tem que falar pra indicação Porque se ele falar assim Ah, quer comprar rinodê Ah, quer comprar produto Quer comprar perfume Não vai dar certo É raro os casos que dão certo Agora se você falar pra pessoa Ah, quem você conhece Que eu poderia levar a amostra grátis Aqui na rua Aqui no trabalho Aqui perto da sua casa Seus vizinhos E isso super funciona Tá Então você pede a indicação Sem pedir Então você vai lá Atender a pessoa Super bem Às vezes fecha negócio E não sei o que E fala assim Tá, e quem você conhece Que eu posso levar a amostra grátis Tem que ser no timing certo? Tem que ser no timing certo Como que é o timing correto? Você entrega valor primeiro Você vai e leva produto Fecha uma negociação bacana Faz uma apresentação De produto interessante Que gera experiência com o produto A pessoa ficou encantada Esse é o timing Que você fala E quem você conhece aí Que eu posso levar a amostra grátis Quem você pode me falar? Às vezes a pessoa vai te dar o telefone Às vezes ela vai fazer a ponte pra você Aí tem vários tipos de situação Mas a grande ideia aqui Tá A grande ideia é que você peça no timing correto Beleza? E que você não faça uma coisa Só pra pedir a indicação Porque daí isso aí fica muito Estranho, tá ligado? Não fica legal Mas se a pessoa precisa dar a indicação na hora Como a Mércia perguntou Não, não precisa Você precisa plantar a semente na hora certa Quando você planta a sementinha ali A parada funciona Beleza? Vamos ver se o meu amigo aqui O Paulo Consegue entrar aí Se ele deu um jeito no mosquito lá Tinha um mosquito Vou chamar ele de novo aqui Vamos ver se vai dar boa Tô convidando meu amigo aí E vamos ver Se der certo Aqui eu respondo a pergunta do Paulo Se não der Manda uma pergunta aí Alguém aí Pra gente fechar Eu consigo Ficar mais uns 10 minutinhos aqui Com vocês Pra gente alinhar aí O que for necessário Que a gente conseguir aqui ao vivo Tá bom? Pra quem tá chegando agora É live bate bola Então é live de pergunta-resposta A gente conversa Ao vivo aqui Já Traz a dúvida A gente trabalha ao vivo aqui Essa dúvida e responde Tá bom? Ó Vamos ver Pô, acho que o Paulo não vai dar boa Não sei Mandei o convite aqui Tô aguardando Tem mais alguém aqui Que gostaria de participar Fazer uma pergunta Escreve Eu tenho uma pergunta aí Que eu já te convido Beleza? Então aqui no início desse vídeo O vídeo vai ficar salvo Tá? O vídeo vai ficar aqui na No perfil Eu falei com o Odilon O Odilon vendeu 30 mil reais O Odilon é aluno do Método 20K Fechou 20 mil reais Acho que mês passado Se não me engano 21 mil reais E esse mês ele puxou 30 Então ele tá numa construção De resultado E esses 30 mil reais Ele tinha uma pergunta Se ele fazia Pedia contatos todo dia Pedia indicações todos os dias Ou se ele não pedia Se ele focava só nos clientes dele E aí eu acabei explicando pra ele Como que funciona A questão de pegar contatos Expliquei pra ele Qual que é a vantagem De você fazer isso consistentemente Como que funciona E até um exemplo da academia Quando você quer treinar E também expliquei Um over delivery Uma coisinha a mais pra ele Que é o ciclo dos 90 dias Que é super interessante Pra quem tá puxando O volume de vendas Então tá aqui no início desse vídeo Se você tem interesse em saber Esse vídeo vai estar salvo Aqui no meu perfil Tá bom? Bom, acho que o Paulo Não vai poder entrar Bom, o que eu falei com o Odilon Vai estar salvo aqui também Que é um cartão fidelidade Você pode fazer pros seus clientes Tá? Mas eu acho que manualmente É mais complicado Então eu indico uma ferramenta Pra vocês Pra vocês gerirem Todo o negócio de vendas De vocês fazerem a gestão Que é o MoveCash O MoveCash tem várias ferramentas Lá dentro Controle de estoque Controle financeiro Quantidade de clientes Entregas que você tem Produtos que você precisa comprar Tudo isso tendo uma ferramenta só Pessoas que você tem que atender Tipo assim Ah, preciso levar produto pra fulano Dá pra você ver lá Ah, preciso fazer entrega pra ciclano Ou datas de pagamento Ah, fulano e ciclano E o Beltrano tem que me acertar hoje O MoveCash mostra isso Diariamente Então é bem interessante Ah, esse plano Beltrano Tá atrasado Ele vai mostrar quem tá atrasado Então a ferramenta É bem completa É a mais completa Que eu vi até hoje Se tratando de vendas diretas Então é por isso que eu indico Pra vocês E lá dentro também tem Um programinha de fidelidade Que você pode tá ligando Eu expliquei isso aí Pô de longe Tá bom? Pessoal Alguém mais tem uma pergunta aí? Se tiver mais uma pergunta Manda já Pra gente E pra essa reza final Ou encerramos por agora Beleza? Se você tem uma pergunta Escreve aí Eu tenho uma pergunta Eu respondo pra você E se você Quiser participar No ao vivo aí Também você pode entrar Beleza? Tinha uma pergunta Cara Que tinham me mandado aqui Deixa eu ver se eu acho Eu respondo ao vivo Mas você pode mandar Uma pergunta agora Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Manda aí galera Ó Vamos lá Tem uma pergunta Que ele até mandou Na caixinha aqui É Quando vão nos centros Nos centros Da cidade Deu fazer a abordagem Numa loja Ao lado da outra Ou dar uma Diferença de espaço Tipo Vai indo loja em loja Porque aqui Pelo fato das cidades Serem pequenas Os centros comerciais Não são grandes E o pessoal Te vê o tempo todo Essa foi a pergunta Que chegou aqui pra mim E eu vou responder Ela aqui ao vivo Então olha só Centros comerciais São os melhores locais Pra você trabalhar Por quê? Porque você vai Num pequeno comércio Onde você consegue Ter acesso Aos funcionários ali A qualquer hora do dia Basicamente Você chegou ali Você consegue fazer Uma apresentação de produto Não tem tanta restrição Todo comércio Que oferece Uma restrição de horário Ele fica em segundo plano Ele não é tão interessante Pra você Todo comércio Que consegue Você consegue ter Uma abertura maior Uma flexibilidade De tempo De horário melhor Tipo Você chega ali Dá 5 minutinhos Você consegue atender Os clientes Ele é muito melhor Porque isso não te bloqueia Isso não te trava A atender esses clientes Daquele comércio E o interessante De centros comerciais Centros comerciais Hipermercados Grandes lojas Que você tem Esse tipo de acesso Shoppings O shopping Ele é um aglomerado De pequenos comércios Pequenos lojistas É interessante Sim, é interessante Que você aprenda A trabalhar Agora Se você vai Num centro comercial E faz loja em loja Loja em loja É interessante No sentido De que Se você entrou Numa loja Conseguiu um atendimento Ali A pessoa viu O seu produto E você fala Quem você conhece Aqui No centro comercial Que gosta De bons perfumes Que gosta De maquiagem Que gosta Do produto Que você está Trabalhando E a pessoa Cita um nome Ah, tem o João Ali da barbearia Aí você vai Na barbearia Você não vai Pontualmente de loja Você vai Na barbearia Do João E fala Ô João Tudo bem? Eu estava ali Na loja Com a Joana Estava ali Com a Maria E ela adorou Os produtos E falou muito Bem de você Dá uma Meio que de João Sem braço E ela falou Para mim Te trazer A mostra grátis E você fez Uma ponte A Maria O João Conhece a Maria A Joana Sei lá o nome Ela conhece Quando você Fala no nome Dela Você que era Um total desconhecido Já se torna Mais Uma pessoa Que não é Totalmente estranha Porque quando você Entra no estabelecimento Com a maletinha Cara Isso aí Já gera Meio que uma rejeição De vendedor Mas se for Um conhecido Que te indicou Facilita a aceitação Então você vai Na barbearia Do João E fala Eu trouxe uma A mostra grátis E você usa Essa palavra A mostra grátis Justamente Para ficar Mais leve Entendeu? Necessariamente Não é uma venda Não é uma Demonstração Não é uma Apresentação Você fala A mostra grátis Mesmo Desse jeito E a pessoa Fala Beleza Se eu terminar Essa barba Aqui Eu já falo Contigo Você espera 5, 10 minutinhos E consegue apresentar Teu produto E fazer um fechamento Com o cara Muitas vezes gera venda Tudo bem? Aqui ó Mais uma pergunta Aqui para a gente Encerrar hoje Emerson Tipo assim Na escola Da minha filha Lá vende Acho que vem Bastante boticário Daí eu queria Tirar uma dúvida Para mim Quebrar sua objeção Legal Deixa eu dar um exemplo Claro de agora A pessoa vende Boticário Lá Como é que eu faço Para vender A pessoa vende Natura Como é que eu faço Para vender A pessoa vende Mary Kay Como é que eu faço Para vender A pessoa usa Perfume importado Como é que eu faço Para vender Emerson Me ajuda Ó A grande real É o seguinte Eu acabei de sair De um atendimento Aqui do lado Aqui Onde a menina É revendedora Da boticário Então ela trabalha Com perfumes Ela trabalha Com hidratantes Ela trabalha Com produtos De cosméticos E de uma marca Cara Uma das mais famosas Do país Como que eu vou Quebrar essa objeção Eu não quebro Essa objeção Eu simplesmente Deixo o produto Falar Eu vou lá Agendo uma Mostra grátis Ah que marca é Que marca você gosta Ah eu uso Boticário Conhecem Usa algum importado Uso Legal Vou trazer uma variação Aqui para você De lançamentos Não fala marca Não precisa Ah mas que marca que é Já ouviu falar Na marca Empire Já ouviu falar Na marca Dezel Já ouviu falar Na marca Feeling Ah nunca ouviu falar Beleza Vou te trazer A amostra grátis Fechou Fechou Leva a amostra grátis Deixa o produto falar Coloca o produto Na pele da pessoa Pergunta assim Mas qual que é Da boticário que você usa Então Ah eu uso Floracta Ah eu uso Lili Falar legal Deixa eu te mostrar um aqui Esses aí são ótimos É são ótimos Então deixa eu te mostrar Esse e esse Mostra o que você tem E a pessoa Nossa gostei mais desse Qual que você gostou mais Gostei mais desse Gostei mais desse E aí vai para o fechamento Então assim Você não fica confrontando A marca Você não fica querendo Ser melhor que ninguém Porque quem é melhor Cara Você tem que ser diferente Seja diferente Porque diferença Quem é diferente Não tem concorrente Então você não fica Tentando quebrar A objeção De a pessoa Gostar da marca tal Marca X Marca Y Deixa ela gostar Deixa ela usar Não tem problema nenhum Existe Só o briga para todos Então você Cara Do mesmo jeito Que eu entrei ali E eu comecei a apresentar Produtos Ela falou Ah eu sou revendedora Da Boticário Eu tenho vários perfumes Ela ficou com ela Rap Eu falei Isso aqui é exclusivo Não tem Não tem copy Não tem igual Ela falou Nossa realmente é muito bom E de fato De fato Tem uma fragrância lá Que tem uma semelhança Que é o Glamour Secrets Da Boticário Que lembra um pouquinho Ela Mas não são iguais Tá tudo certo Entendeu São diferentes marcas Diferentes produtos E cara O sol brilha para todos Tá tudo certo Beleza E aí a outra menina Que também gosta De Boticário Acaba comprando dois perfumes Já o Dental Que a Boticário Não vende isso E a gente trabalha Com essa diferenciação também Tem outros produtos Cara E amanhã ou depois Eu vou começar na maquiagem Amanhã ou depois Eu vou vir para a linha H&D Toda a diferenciação Que eu tenho Mas eu começo Eu apro a porta Com uma linha de entrada E a linha mais simples Que tem é perfumaria Mas se não der boa Você pode ir pela maquiagem Se não der boa Você pode ir pela linha de pele Se não der boa Você pode ir pela linha H&D Se não der boa Você pode ir pela linha corpus Mas você abre a porta Com uma linha inicial Atende a pessoa Entendeu Sem Cara Degladear com nada Atende numa boa E aí você vai conseguir Mostrar o seu diferencial E lembra Quem é diferente Não tem concorrente Tá bom Pessoal Por hoje é isso aí Então Fechamos aqui A nossa live bate bola Hoje foi episódio 29 Toda quarta E toda sexta Eu estou aqui Essa live vai ficar salva Aqui no meu perfil Em breve eu coloco Lá no meu YouTube No meu Facebook Se você gostou Não deixa de curtir Não deixa de compartilhar O conteúdo A melhor moeda Que você pode pagar Alguma coisa Que você gostou É compartilhando Isso aqui É curtindo É deixando um comentário Porque isso ajuda A gente A gente entende Que cara Fez sentido pra você Que esse tipo de conteúdo O cara te ajuda Te traz clareza Te faz Pô Assim Sabe De alguma maneira Tá te ajudando A dar um próximo passo Dentro do seu negócio E isso é bom demais Isso é realmente A melhor forma De a gente continuar Construindo um conteúdo De valor pra vocês Tá bom Então tamo junto Espero que realmente Esse conteúdo de hoje Tenha ajudado vocês Se você gostou Compartilha esse conteúdo Deixa teu Deixa aí A tua mensagem Nessa live E Não deixa de se inscrever No canal do YouTube Seguir lá Não deixa de ser um inscrito Aqui no Instagram Colocar as notificações Pra você ser avisado Quando eu tô ao vivo Tá bom Tamo junto pessoal Fiquem com Deus E não esquece Que não é vendinha É business Valeu